Me diz uma coisa, vocês já se sentaram à beira de uma fogueira para escutar um caos? Se a resposta for negativa, eu vou ficar muito triste por vocês, pois o caos é uma das coisas mais extraordinárias do nosso folclore. Para quem está perdido no rolê, caos são histórias mirabolantes ou fantásticas que podem ser engraçadas ou de terror. Um dos maiores contadores de caos do Brasil foi o ator e cantor Rolando Boldrin, que infelizmente nos deixou em 2022. Mas caso vocês tenham interesse, no YouTube está cheio de vídeos com ele contando esses caos. E aí vocês me perguntam o que tem a ver os caos com o episódio desse mês? Na verdade tem tudo a ver, já que nós vamos resenhar no repertório desse mês o conto A Dança dos Ossos, de Bernardo Guimarães, que nada mais é que um caos de terror. Eu sou Gisele Silva Rumin e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Bernardo Joaquim da Silva Guimarães foi magistrado, professor, romancista e poeta brasileiro. Sua obra mais importante e mais conhecida foi A Escrava Isaura, que rodou o mundo por ter se tornado novela. A Dança dos Ossos é um conto que compõe o livro Lendas e Romances, publicado a primeira vez em 1871, e traz, através da linguagem pitoresca de caos, uma terrível história de assombração bem brasileira e a moda mineira, já que o autor era mineiro. O narrador, que não tem nome nesse conto, está viajando de Minas Gerais para o interior de Goiás e se vê na necessidade de parar no meio do caminho, numa casa de recebedoria, já que tinha anoitecido e não podia seguir viagem. Ao redor de uma fogueira, juntamente com outras pessoas, o viajante começa a conversar com o barqueiro Cirino, um homem supersticioso que vive ali nas redondezas e que revela a ele algo inusitado. Ele não sai de casa às sextas-feiras, nem mesmo de dia. O viajante fica intrigado e quer saber a razão da cisma do barqueiro. Cirino, então, passa a contar o porquê não somente ele, mas como todos ali da região, tinham medo do que acontecia às sextas-feiras na beira da estrada. E tudo isso tinha raiz numa sepultura que existia no meio do caminho, a cova do Joaquim Paulista. Para explicar melhor a situação, o barqueiro passa a contar uma história, um episódio que aconteceu quando ele era mais novo, quando, num belo dia, ele resolveu selar o seu burrinho e ir visitar um amigo que morava no campo. O problema é que ele esqueceu que era sexta-feira e, quando saiu da casa do amigo para voltar para sua casa, o sol já ia abaixo. Ele só se lembrou que era sexta-feira, quando chegou na mata que ele teria que atravessar e já era de noite. Ficou com vergonha de voltar para a casa do amigo e, por isso, decidiu seguir adiante. Acontece que a cova do Joaquim Paulista fica ali no meio daquele caminho. A intenção de Cirino era, assim que chegasse perto da cova, esporear o burrinho para passar rápido. Porém, quando chegou perto da cova, o burrinho empaca e não houve meios de fazer ele ir nem para frente nem para trás. E é nesse momento que acontece. Um monte de ossinho começa a pular e a se esbarrar e, através desses esbarrões, vão produzindo uma música. Aparecem ali do nada no meio da estrada e começam a chegar cada vez mais perto de Cirino. E, do nada, uma caveira sai da cova e começam ossinhos e caveira a dançar na frente de Cirino. O Cirino fica paralisado de medo. E, de dança em dança, essa caveira salta no lombo do burrinho ali na garupa. O Cirino desmaia e, no dia seguinte, acorda no quintal de sua casa sem saber como ele e o burrinho foram parar ali. E aí, pessoal, vocês estão curtindo o repertório desse mês? Eu espero que sim e peço para que não esqueçam de engajar. Caso estejam nos escutando por podcast, compartilhem nas redes sociais e indiquem seus amigos. Caso estejam nos assistindo pelo YouTube, inscrevam-se no canal, deixem uma curtida, um comentário. O engajamento de vocês é essencial para que esse trabalho cresça. Bem, o caos do Cirino não termina aqui. O viajante desacredita ele de todas as formas possíveis e inimagináveis, mas o Cirino bate o pé e jura de pé junto que é verdade. E, nesse debate, ele acaba contando a história do Joaquim Paulista. Nós não vamos contar como termina essa história, mas, como é tradição desse canal, vou compartilhar com vocês alguns pontos interessantes. E o primeiro ponto é a linguagem. A despeito de ser um texto publicado em 1871, a linguagem é muito simples e de fácil compreensão. Algo que é maravilhoso nesse texto é a variação do modo de narração. Quando o foco da narração está no viajante, a linguagem utilizada é um pouco mais culta. Quando o foco da narração está no Cirino, a linguagem utilizada é a mais popular, a coloquial, e isso torna o caos muito mais vívido. Outro ponto interessante é que, aparentemente, Bernardo Guimarães foi influenciado pela literatura de terror gótico da Inglaterra para escrever esse conto. Esses romances de terror gótico que tiveram origem na Inglaterra, normalmente eles têm como cenário o período medieval, e envolvem enredos que falam de assombração e terror psicológico. E, na minha visão, A Dança dos Ossos se encaixa perfeitamente nesse tipo de literatura. É um romance de terror gótico, porém o Bernardo Guimarães abrasileirou a história, o que ficou incrível, porque o narrador principal, o Cirino, ele é um caboclo contando uma história de assombração. Um último ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte, muito embora pelo resumo que fizemos de entender que a história é boba, a história, na verdade, não tem nada de bobo, viu, minha gente? O modo como o Cirino relata esse caos dá medo em quem está lendo. Então é isso, eu agradeço imensamente a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!